Hoje eu acordei mais cedo, tomei sozinho no Chimano E a noite na memória, eu procurei em vão Hoje eu acordei mais leve, e nem lio os jornais E tudo deve estar suspenso, e nada deve pesar Ainda era noite, e esperei o dia amanhecer Como quem aquece a água, e sem deixar ferver Hoje eu acordei, agora eu sei, viver no escuro Onde é que a chama se acerra, e verde, quente, erva, vento, dentro, entranhas E o bate-a-barco, noite adentro, estrada estranha E o melhor escondejo, a maior escuridão Já nos servem de abrigo, já mandam proteção Olofotes iluminam, a libido e o vírus Reprobem o pudor, os lábios e o batom Que a chuva caia, como uma lua, um dilúvio, um delírio Que a chuva traga, alívio imediato Que a noite caia, a terpente caia, tão demente quanto o raio Que a chuva traga, alívio imediato Relax, para baixar, relax, para baixar Relax, para baixar, relax, para baixar Relax, 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 relax